Se eu te disser, eu te disser, eu te disser Vamos chegar somando aqui na tocação Bora Vamos lá, domina aquela banana Que ela é bem importante Vai lá, ruxa a banana lá que eu bongo Paguei mais torto que o meu olho Mas tá de boa Tomara a banana Ah, meia vantagem Tão meio, nossa Tô atrasado com a perna ainda Tô atrasado com a perna ainda Tô atrasado com a perna Vou f*** esse cara do rato Ô, louco Eu morri ainda Eu sou um lixo Eu vou tirar ele da minha lobby, tá? Vem, 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 vem Eu adoro a gente assim, mano É muito bom dar esses porradão seco Opa, tá vindo aqui Ai, você vai sentir o que é outra Vem Ó, esmocaram pra nós Maravilhoso Entrou um P só Mano, joga a dominada aí pra nós lá Eu vou lá B Ih, tá rolando um pagodão Pode vir pra B, pode vir pra B Vai E aí Já tá rolando um P.V Aqui Está é um P.V Não há uma Vem contra um P.V Não há um P.V Cara, vai vir pra mim Lá vai vir pra mim Gostei A gente viu Tem um P.V Peguei a placa Defusa, 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 defusa Eu sim Boa, Aug, tá vacilando, Aug Fala, Taru, boa demais, eu mentorei, cara Já tô acompanhando os high level do time aqui, bom demais Oi, e aí, Rafa, como é que você tá, cara? Tranquilidade? Pega a info desse muro pra nós, vai lá, vai lá É o banco do falho, pega a info lá Era pra você ruxar Aí já era Meio tem Boa, valorizou, valorizou Tinha a cara do sujo Tem nem ainda Tá atendo aqui Bora, 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 bora What a really great retake, my little friend Tô 34, rapaziada Oxe, que errada, gatilho rápido, filho Oh, saiu não Muito frio Entrou a campa Tem parando ainda É, naja Tô travando alguma coisa, mano Pô, é Entrando não é lá, gás Só tava esperando pra você saber Demorar pra eu falar Me ajuda, bora, bora, bora Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Tá beitando na base Relaxa, bora, bora Não, nem relaxa não Nem relaxa não Se eu não tô no escopo bonito, cara Eu já se perdia Eu tô ruxando mesmo, cara É por isso que você tá nesse level baixo aí Vamos ruxar também Tá de sacanagem Galera, reporta o JF no final Conteúdo é o c*** Tudo pela minha calvície Hoje só com o sub, só com o sub, cara Preferência pra quem é sub, na verdade Adoro isso Ih, o time morreu Vai pra B, vai pra B Corre pra B, corre pra B, corre pra B, amarelo Corre pro caixão Domina o caixão, domina o caixão pra nós Não sei se você vai sair ainda Lá do CT Puxa a banana, pode puxar a banana Já tá pra lá É pra ficar rodando não Ô, a banana não pode morrer assim não, rapaziada Você não pode morrer muito avançado não Nossa, eu tô muito cego Eu saí vivo Quem dá o c*** sorte Quem dá o c*** sorte Olha, mano, pega aí pra nós Eu vou virar, mano Eu vou virar Nossa Eita, eu cheio a Nip Ai, tem um cara beitando na esquerda Ah, tem um Nip, mano Não, eu não vi o cara, juro por Deus Ah, ganhei na arma, tá tendo? Vou voltar Tem dois aqui, dois aqui Tá querendo passar Tá roxando aqui comigo Bora, 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 bora Vamos dominar Vai, sai rasgando Tava nas costas Bem isso que você disse Caralho, tá muito gelado Queimou, hein Seu time tá batendo lá Pra os caras baterem baranhas Dois palitos Vou ficar aqui cortando rotação Olha lá, falei, ó Pegou um A gente pega de graça Porque o cara vai acelerar Agora fica legido que o time Tá lá no bombe Pode ter Nip Nossa, Bater é safado Level 16, Bater Se botar o Nip de Taru Fica perfeito Olha o cara Afogadasso Acabou de morrer Boa, tentou vir ao parceiro, mano Se ele fizer uma mentoria, meu filho Eu ensino ele a abrir mais certo Cara, o quanto tempo tá com essa série, cara? Tá subindo tudo no YouTube? Cara, eu comecei essa série Tem quatro dias Quatro dias fazendo ela Opa O, oi Eu vou chegar botando dano prefire aqui Tropa E ninguém Opa Eu escutei você, irmão Poxa, o cara expôs todo o minimapa Que p*** é essa Vai, vai, ruxa, ruxa Pega o BTT Pega o BTT Ruxa, 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 ruxa Rata o BTT BTT, BTT Boa Olha lá Essa flechinha é cretina demais Os dois Vamos cortar a rotação aqui Pelo negócio e tal Vamos ficar aqui, tropa Posicionamento roubado Para pegar aqui os de graça Aqui, ó Essa posição é muito cretina Olha aí, pega um É, é, normalmente o pessoal não abre desse jeito não, tropa Mas, vamos trefar aqui, não viu ninguém Só vai Já tá banana mesmo É, Caetano, que eu me travando Vai, se abrir aqui vai tomar só uma Ruxa, 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 ruxa Olha o level 16, sem dose Pegão, vamos estudar o tapete aqui Pega a pé E aí, com o CT, mano Esmocam o CT pra nós aí, tá tendo? Eu vou esmocar o CT aqui, peraí Tem dois Estão dando na cara, perguntando Estão dando na cara e o CT Deixa eu me dar, deixa eu me dar, tô morto Ó, bora Ah, os caras é folgados, ô Toma esse pre-fire aí, doido Eu já imaginei que ele ia estar antecipado Porque é o seguinte, rapaziada Aquela situação ali no CT Ou ele ia atirar pra poder dar um pre-fire Aí eu esperei Ele não atirou Então ele tá em off-angle Eu já abri mirado no off-angle, tá ligado? Por quê? Porque na intenção dele, pô Eu vou antecipar aqui, vou pegar um de graça Porque o cara vai achar que eu recuei Só que o pai, mano É, tá ligado? Eu sou uma... Eu sou criança ranked pro, moleque Você tá me desmerecendo Eu vou desmocar aqui pra gente poder matar esse meio Eu desmokei, pode abrir se quiser Pô, mano, aí é sacanagem Ele foi atirar no cara e matou ele, ô, mano Os caras respeitam, vocês viram, né? Mano, bateu a banana forte Vamos tentar pegar o cara do Xuxa, hein, mano? Peguei a banana, um Tem mais um, vamos bater a banana? Xuxa Basta o Kogu, velho Tem cara de ser só um rato Bora, amarelão, bora Vai ter na direita aí Só bora, só bora Vai pra B, vai, vai pra B, vai pra B Tenta plantar a bomba lá Onde tem banana? Cachão, 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 cachão Tenta plantar a bomba lá Vou antecipar Calma Tem mais um, tem mais um tapete Tem mais um tapete Paguei meio Olha pro Xuxa Daí, amarelão Mata o tapete, mata o tapete Mano, vamos focar só na banana Porque a gente tá ganhando só na B Esquece essa A, tá ligado? Faz uma autovia aí Espera os caras gastarem tudo, tá ligado? Trabalha a banana vocês aí que eu vou marcar o meio Esquece o meio, esquece tudo Trabalha a banana Passou um Xuxa Volto o avô meio Beleza, moco já Acho que tem um cara aqui avançado Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele Boa, só bora Ok, só bora, só bora, só bora Vai lá, pra lá, tá lá Caixão, caixão, caixão Boa Boa Tapete, tapete avançou, tapete avançou Cuidado porra Spokei, smokei CT Vamos embora, vamos embora, acelera Ai, cara Nossa, ele conseguiu matar 4 Não, o que que esse level 9 tá fazendo, meu filho? Tá tirando bala da onde? Achei que a M4 do cara tava sem bala Fizeram 3 ou 4, mano Eles tão fazendo tudo bem nessa p... Tá calma aí pra ver se kicka Toma do seu c... Um milhão de bug no meu p... Tá maluco? É, virou, virou Ó, c... Vigou a presa Virou valorante, essa p... Cara aí, mano, puxa a bomba, não Tá no carro Tá no carro Tá no carro, não, mentira Mentira Sem medo Ai, cara Nossa senhora, ele popou Popou e deu Ai, comeu o teu... 10 centímetros pequeno, cara Depende No meu ou no seu Uai, cara Aí você fala no meu, no seu Do quê? Quando eu falar, nós tem parada aí Ô, minha ajuda, guys Vamos tocar tiro, vamos tocar tiro Tá, vou de cego, mano Tá maluco Quando for assim, galera Vocês já vão de costas Porque os caras sempre fazem bug É padrão essa bug Ai, soma lá, soma lá Tá vindo ver Nossa, o JF tá pinando tudo, rapaziada Boa, adiciona Valoriza, valoriza O cara pode voltar, hein É, cortou o barulho, manda Não, não Você guarda aqui Você guarda aqui Isso não é certeza O que que pega? Só pra onde que o pessoal fica Fica cego Pega a op da banana A op da banana A op da banana Tá no cimento É na esquerda Na esquerda Na esquerda ali, ó Boa, pegou Galera, essa bug da banana Os caras já fazem padrão, tá ligado? Então já vai de costas Não dá tempo do moleque chegar A bug sempre chega muito primeiro Pode ir de costas Você joga a moto E vira pras costas de uma vez Eu tô fazendo isso Por isso que eu não fico cego Beleza, beleza Entendeu? Pode ficar despreocupado, cara Não dá tempo dele chegar, não Tem Tem um cimento, tem um cimento Cimento não, é árvore Ué A cama tudo Mas não dominamos É, essa é a vida E as cocotas tarotas Eu tô pegando nenhuma, cara Dois chuchas, mano Uma bomba Vou chegar a sua mão lá Chega a sua mão na amarela Ajuda o menor Que ele tá doente Tem três na minha mira Não tomou o HS Bombe Has been planted Esquerda, minha esquerda Dando bombe Dando bombe Dando bombe Tem um morradio Que b**** Beleza, cuidado com aí, mano Chega a sua maná Chega a sua maná Tá, tão dominando a B aqui, tropa Mano, por que que a C4 tá lá na A, mano? Que que esse moleque tá jogando, esse rato? Mano, o moleque é leão, guys Ele abriu o negócio sem esmocar CT Defusa 1 Boa, defusa Boa Up banana, ela Só pra frente Ai, voltou bem torto Ai, tem um cara na boca Pra volta O cara tá comendo smoke, velho Que p**** Tá uma maluquice do c**** aqui, mano 1, 2, 3 E Olha o ratão, cara Mó confiante, filho O moleque tá achando que é o Batman Você é no máximo o hobby, irmão Nada mais, nada menos Cuidado a árvore Cuidado a árvore, eu escutei uma árvore Valei Tá do bem aqui, hein, guys O cara só comeu, cara O moleque só comeu, mano Mano, eu nem... Esse cara passou muito rápido Ele comeu meu malto Sem eu nem ver Calma, eu vou forçar uma smoke dos caras Calma, vamos voltar pra trabalhar depois Não sei, isso aí dá amor Tô, avançou, avançou Passou onde? O cara tá... É muita bomba Tá muito difícil Dar esse TR aqui, mano Tá na boca, tá na boca, tá na boca Come, come, come Tem areia, areia Nip, 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 nip O chocó Tá muito difícil, mano Olha lá, cara O cara rochou meio Que isso, cara Beleza, né Eu marquei meio todos os rounds O round que eu não marquei O cara rochou, mano Tchau, tchau Tchau, tchau